E aí, tudo bem? Ele vai falar desse tênis aqui, ó. Pegasus 40, quarentão, quarentão da Nike. Vamos começar mais um Café e Corrida. Solta a vinheta, Sérgio. Sérgio Rocha Se o microfone tá funcionando direito? Porque não tava funcionando direito outra vez? Sérgio, tá errado o microfone. Eu consegui consertar. Agora tá certinho, né? Tá certinho. Beleza, beleza. Bom, hoje é o programa que eu ia fazer de manhã. Só que de manhã pintou a informação do Kipchoge que ia correr a maratona de Berlim. Tive que parar tudo, né? Pra falar sobre isso, né? Essa é a parte boa de fazer o programa duas vezes por dia. Em dois horários, porque a gente consegue dar em primeira mão essa notícia e já comentar com vocês, certo? Então é isso. Hoje a gente vai falar, então, do Pegasus 40. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra você. Minhas primeiras impressões, tá? Ainda preciso correr mais com ele. Mas vocês veem que eu já corri em estrada de terra em grama, né? Com ele, né? Os caras ficaram tirando sarro do all running lá, que eu corri uma vez com ele. Mas eu corri no asfalto. No asfalto suja pouco. Aqui, quando você corre na terra, meu, né? Ele já fica assim. Já perde o branquinho que ele tem, né? Então, aqui, ó. Aqui, ó. A parte externa. Uita, bate na câmera. Desculpa aí. Desculpa aí, câmera. A parte interna dele. O solado, ok? O soladones. De cima pra baixo. A parte traseira. E a parte da frente dele. Beleza? Show de bola? Então, vamos falar assim, ó. Primeiro, vamos falar um pouquinho, né? O do Pegasus. O Pegasus, cara, é um modelo super hiper tradicional, né? E eu, cara, eu não era fã do Pegasus. Toda vez que eu falava alguma coisa... Pera aí, deixa eu fechar uma gaveta aqui. Toda vez que eu falava o do Pegasus, eu usava, cara, não dá. Meu pé, cara, assim, eu tinha um problema com o Pegasus. O tênis ficava super... Deixava o meu pé encaixotado. Eu nem conseguia dizer direito o que eu sentia, assim, cara. Porque era uma coisa que realmente me incomodava, assim. Falar, cara, eu não consigo desenvolver o treino com o tênis. É impressionante, né? Então, cara... Aí, com o tempo, eles foram mexendo no cabedal. E eu comecei a gostar do Pegasus. Que era um tênis que eu não curtia, né? Então, legal. Então, o Pegasus é um tênis que me agrada hoje em dia, né? Não era um tênis que eu curtia antes, né? Então, teve até uma vez que eu tirei a palmilha. Daí eu falei, caraca, o tênis é gostoso de correr, né? Mas vamos a alguns aspectos técnicos do Pegasus antes de continuar aqui, né? Ele tem um drop de 10 milímetros, né? Aqui, a parte de trás. 33, 23 aqui na frente. 10 milímetros de drop, que é o tamanho do salto, certo? A parte de trás é mais alta que a frente. Tá bom? Beleza? A forma dele é ok. Eu não tive que mexer na amarração ou coisa parecida, né? Por causa das minhas joanetes. Eu acho que é muito por causa do cabedal, né? Um cabedal mais legalzinho, assim, certo, né? Bom, ele é flexível, né? Vocês podem ver aqui, né? Tênis flexível, né? O cabedal é feito em mesh, né? O engineering mesh é uma malha, certo? E, cara, sinceramente, esse aqui, que é o 40, esse aqui é o 40 Premium. Tem duas versões dele. Você tem o 40 Premium e tem o... E tem um... Um que é Special SE, que é Special Edition. Mas isso aqui é o que eles chamam de Premium, tá bom? O cabedal, cara, é muito gostoso mesmo. Ele... Parece que ele... A impressão que eu tenho é que ele tá mais acolchoado aqui. Essa parte aqui, ele tá bem mais acolchoado. Exatamente por ser um mesh um pouco mais lago. Não pegou nada pra mim. Um ajuste muito legal com essas coisas aqui, que é a reminiscência do Flywire, né? Eles colocam esse tipo de puxador, o negócio fixo aqui, vindo aqui pra baixo. E daí fica super bem ajustado no pé, cara. Muito confortável. Tem acolchoamento na lingueta. A lingueta também tem aquela coisa que eu já falei, de gussetongue, né? Que é tipo... É um negócio meio que... Ela não fica indo pros lados, porque ela fica meio que costurada com o elástico aqui embaixo. E também não entra nada na parte do tênis pra... É uma coisa que... Esse gussetongue era uma coisa muito comum em botas de caminhada, né? Porque tem muita pedrinha pra entrar muita pedra. Mas acabou sendo muito bom pra tênis de corrida, porque a lingueta fica bem no lugar. Ela não sai. Então é muito bom, né? Então é isso aí. O amortecimento dele é feito de uma espuma React, né? Que é a espuma de amortecimento que eles usam. Ele tem duas bolsas de air zoom, né? Uma atrás e uma na frente. E, cara, mas assim, é um tênis... Eu diria que é um tênis baixo pros padrões de hoje em dia, né? Deixa eu mexer aqui no microfone. É um tênis baixo pros padrões que a gente tem hoje em dia de tênis, né? Os tênis são tão mais altos hoje em dia, né? Deve ficar mais fácil pra vocês verem aqui, né? Deu certo aqui? Não, não deu muito certo. Deixa eu mexer aqui de novo nesse braço aqui. Pra passar meu braço aqui melhor. Então é um tênis baixo pros padrões hoje em dia de super tênis e tudo mais, né? E, assim, ele tem uma responsividade que é a mais limitada. Apesar do React ser um... Tem até esse nome de ser uma coisa irresponsível, né? Ele não é um tênis macio. Ele é meio que pro seco, sabe? Com alguma responsividade, assim. Não é... Hoje em dia é meio esquisito a gente correr com tênis, assim, normais. Isso aqui é um tênis normal, velho, né? Hoje em dia a gente se acostumou com os tênis com espumas super responsivas, tênis super altos. Isso aqui é um tênis comum, né? E o Pegsus é tradição. É uma tradição do Pegsus não ser um tênis muito macio. Ele é um pouco mais seco. Não é seco, mas é um pouco mais seco. Com alguma responsividade. Não tem uma alta responsividade, apesar de ter dois negocinhos de zoom-air aqui, tá bom? O solado dele não muda há muito tempo. Tá bom? O mesmo solado há muitos anos, né? Vocês podem ver aqui. É aquele tal de wafer ou tal. E é um solado que não acaba nunca, né? Quem usa o Pegsus sabe que é um solado que não acaba num tênis que dura uma eternidade. Demora anos. Esse sistema aqui funciona muito bem, né? Aqui é que eu tô com menos luz aqui. Eu mudei aqui os meus esquemas de filmagem. Então, tá vendo aqui? Não acaba nunca. Certo? Bom, esse Pegsus aqui... Como eu disse? Isso aqui é tudo primeiras impressões, tá? Não é review ainda, tá? Olha, esse aqui ele pesa... Esse aqui é o 40... O Pegsus 40... 42, que é o meu número, né? Que é o S10. Ele pesa 296 gramas. E é vendido em dois valores, né? Porque tem um premium, esse aqui, né? Que é 1099... E tem o normal dele, que é o SE, que tem o Special Edition por 999. Eu não entendi muito bem qual que é a diferença. Porque parece que é tudo igual. Não sei. Vocês sabem qual que é a diferença de um pro outro. Pra mim, parecem só cores, né? Mas vamos lá para as minhas primeiras impressões, tá? Como eu disse, eu não gostava da série Pegsus. Mas de algumas edições pra cá, eu comecei a curtir esse classicão da Nike, né? E esse aqui... Cara, não tenho dúvida que esse aqui, de todos os Pegsus que eu usei, é o mais... Melhor, né? É o melhor Pegsus que eu já corri. É muito confortável. Porque essa parte aqui de baixo muda pouco, né? React com Air Zoom. Eles mexem muito no cabedal, né? Muita alteração no cabedal. Vocês viram isso? A Olímpicos mesmo fez isso. Mudou um pouquinho no cabedal. A parte de baixo ficou a mesma coisa. Então é isso aí. Isso aqui, basicamente a mesma coisa. O que muda é o chassi. O chassi não muda, o que muda é a parte... É a lataria. A lataria mudou. E a lataria das mudanças que eles foram feitas na lataria deixou o tênis confortável pra mim. Eu gosto de correr com Pegsus. Quem ama a série Pegsus vai gostar muito desse aqui, né? Como eu já disse, a pegada dele não é macia. É mais pra seca, porque é um tênis mais baixo. Não tem alguma responsividade. Não é super responsível. E é isso. É um tênis baixo pros padrões de hoje em dia. E eu preciso correr mais com ele pra fazer review. A minha dúvida mesmo, assim, tipo, se a gente for refletir um pouco sobre a série Pegsus, 40 edições do Pegsus, eu não sei se já seria a hora da Nike rever o projeto do Pegsus assim. Como a gente viu a Asics fazendo com o Nimbus e com o Cayano, que vai sair, que já saiu lá fora. De remodelar a coisa. Porque modernizar a linha. Porque não sei... Eu não sei mais se as pessoas querem esse tipo de tênis. É uma dúvida que eu tenho. Vocês me ajudam com isso. Vocês querem ainda um tênis como esse? Só quem é fã da Nike mesmo pra usar o Pegsus? Porque não sei se... Porque nesse valor, a gente tem tênis remodelados, como, sei lá, o Nimbus 25. Que virou um super tenão, né? Com 40 milímetros de amortizamento super macio e responsivo. Eu não sei se a Nike teria que fazer esse mesmo trabalho com o Pegsus. Ou eles querem manter ele tradicionalmente do jeito que ele é. Não sei. É uma coisa pra gente refletir e eu gostaria de conversar com vocês. Vocês já pegaram 40? Quem gosta da série Pegsus não quer trocar. Adora. Mas é aquela coisa. Se você corre muito com o Vaporfly... Estou falando de quem corre com o Nike. Se você corre muito com o Vaporfly. Se você corre muito com o Alphafly. Você sente muita diferença quando vem pra um tênis desse aqui. Que ele deixa de ter toda aquela maciez, responsividade. Você vê que as outras marcas têm investido... A própria Nike faz isso, né? Mas as marcas têm investido em tênis. Mesmo mexendo... Vai, vou falar de novo do exemplo da Nike. Que mexeu num... Num tênis super tradicional que era o Nimbus, né? O Nimbus 25 totalmente remodelado. Fizeram um tênis completamente novo. Será que ele já era no caso de fazer a mesma coisa com o Pegsus? Porque o Nimbus era mais ou menos a mesma coisa. O tênis baixo, com uma pegada das antigas. Não sei. Não sei. Mas eu gosto do Pegsus. Eu gosto. Só estou falando... Não sei se é o que as pessoas querem hoje. Se o corredor... O cara que começa a correr hoje com o tênis... Ele vai querer o Pegsus. E com essa mudança total de foco em corredores... E responsividade e maciez. Eu não sei. É uma coisa que vocês têm que responder pra mim. E ainda são as primeiras impressões. Nem terminei e fiz o review do tênis ainda. Só para a gente conversar sobre isso. E eu queria manter esse papo agora com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre o Pegsus, a gente conversa. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Sérgio. Alguma notícia de quem foi selecionado pelo Pelotão Corredor? Quem foi selecionado já recebeu e-mail e já está fazendo todo o cadastro. Se você não foi chamado, Caião, desculpa. Mas aí passa pela Mizu nessa parte agora, tá? Erico Chirro, boa noite. Boa noite aos membros do canal que estão aqui, que ajudam a gente. Muito obrigado. Boa noite. O meu 38 foi ganhando meu coração ao longo do tempo. Não curtiria muito nisso, Lucas. Então você vai gostar disso aqui. O 40, demais. Corre pressão. Boa noite, Sérgio. Fala, pessoal. Beleza? Marlon Wickert. Boa noite a todos. Abraço para a galera de Berbigão Runners, de Palhoças, Santa Catarina. Isso aí. Aliás, Santa Catarina está complicado ali, né? Muito vento. Pô, ouvimos as cenas, hein? Caramba. Tênis Consciência. Boa noite. Acho absurdo mandarem um tênis branco para o Sérgio. É, velho. Mas isso aqui foi o que mandaram para todos os influenciadores aí. Mandaram com uma sacolinha e tal. Só que eu não fico fazendo essas coisas. Mostrando. Olha a sacolinha que eu ganhei. Olha só. Mas não. Há 40 anos de Pegsus, eles mandaram um negócio especial. Mas não... Mostra o tênis. Boa noite. Finalmente consegui pegar ao vivo um novo horário, Alan Costa. É isso aí, Alan. Valeu. Rogério Pinheiro. Pegsus é a minha série preferida. Está vendo? Tem amantes do Pegsus. Pessoas que amam o Pegsus. Não é minha rua, cabem. Esqueceram de fechar as torneias. Só chove. Não para de treinar. Não dá para treinar. Não é minha rua? Ah, Sérgio Santa Catarina. Caramba. Porto Alegre também está complicado. Chovendo muito no sul, né? Fiel ao Pegsus desde 25. A Sandra Ferreira Pinto. Legal. Porra, desde 25? Uh! Alan Costa. Essa cor não ajuda quem treina na terra. Não ajuda mesmo. Repazinho, Daniel Bassetto, membros do canal. Tênis Consciência. Aparentemente não mudou muito. Pelo menos a Intressola e o Solado são bem parecidos com a versão 39. Não, não muda nada. Se assistir não muda nada, eles mexem mais no cabedal. Com esse cabedal aqui eu gostei bastante. É um tênis que eu coloco e morra. A única coisa que eu não posso amarcar muito forte, eu pego. Isso daí eu não consigo correr. Tem que deixar ali no meu termo, assim. Tá bom? Boa noite, galera. Todo mundo mandando boa noite. Por comum, podemos comparar com o Corre 3, por exemplo? Sim. Mas eu acho que o Corre 3 é mais macio, por exemplo. Entendeu? Eu acho que o Corre 3 é mais macio. Eu acho que o Corre 3 agrada mais as pessoas por ser, pela espuma do Corre 3, funcionar, ser mais macio e responsivo que o React. É interessante isso, né? Daniel, pega os outros. Mas a única coisa, a comparação com o Corre 3, é que o Solado, isso aqui não acaba nunca, velho. Esse Solado não acaba nunca. O Solado do Corre 3 já não é tão durável, né? Na comparação, assim. Solado, isso aqui é... Ó, concordo. Catia Maldonado, eu amo o Pegsus, tá vendo? Tem muitas pessoas que amam o Pegsus. Boa noite. Hoje em Florianópolis, o Silvio tá conseguindo correr aí? Tava entrando pra caramba. Sandra Ferreira Pinto, o meu preferido foi o 37. Pedro A. Boa noite, Sajão. Usa o Pegsus 38 para correr e adoro. Irei comprar esse aí no final do ano, quando entrar em promoção. Ah, com certeza. Mas passou a hora da remodelagem, igual fizeram com o Nibus. Também acho, cara. Eu acho que precisava modernizar mesmo o tênis, sabe? Né? Tipo, cara, o mundo mudou. Os corredores querem outro tipo de tênis hoje em dia. Então, é complicado. Rogério Pinheiro, apositei o meu Pegsus 35 como casual. O Solado vai durar mais de 5 anos. Ah, cara, não acaba nunca esse BRS aqui. Sandra Ferreira Pinto, o Nike tem que rever o Projeto Pegsus sim. Senão vai ter o mesmo destino do Volmeiro, que é hoje super deslocado entre tênis na Nike. Então, o Volmeiro perdeu totalmente espaço. Era um tênis de amortecimento mesmo, né? Bem macio e tal. Eu comprei o primeiro, o Volmeiro, fiquei impressionadíssimo como era macio. Acabava muito rápido. Depois eles foram consertando. Volmeiro, eu não ouço, mas ninguém falar do Volmeiro, né? Essa coisa mudou. A realidade da corrida mudou com esse super tênis. Mas eu acho que você tem que fazer... Não sei. Não sei se... É a minha opinião. César diz, César. Olha, o Pegsus é o único tênis que tem haters. Na verdade mesmo. Lá fora é criticado, mas o público gosta. Mas por quê? Porque as pessoas gostam. É amado e odiado o Pegsus, cara. Amado e odiado. Amado e odiado. César, eu tive experiência com o Pegsus 38, não gostei. Daniel Martins sempre... Pois é, cara. Eu não gostava do Pegsus. Depois comecei a gostar, eu acho que fui do 38 mesmo. Caramba, eu até gostei. Gostei. Eu tirei a palminha, mas é legal. Pedro A. O pessoal do Believe in the Run postou um review super cedo desse Pegsus 40. E as reclamações dele foram as mesmas que você disse. Tênis um pouco seco. Sem nenhuma novidade. Ninguém gostou lá. Ah, cara. Pegsus é o mesmo tênis. Muda nunca. Eu acho que precisava ter uma mexida. Ele já não é um grande tênis. Ele era o tênis alguns anos atrás. Eu não sei mais. Quem gostava de correr com... O Pegsus era o Marilson. O Marilson adorava correr com o Pegsus. 37, muito interessante. Baixo, leve. 38, muita amortização. 39, mais equilibrado. 60, 60, bom. 40. Eu não consigo achar esse tênis macio. Ele tem. Você sabe como ele está. Mas, sabe... Hoje em dia, você quer algo a mais. Não sei. Essa é a coisa que eu acho. Rinaldo Moura. Fiz minha primeira maratona com o Pegsus 36. Gostei muito. Rinaldo Moura, que é membro do canal. Corre, pezão. Eu, sinceramente, abracei a macia e a responsividade a abandonar o Pegsus quando eu comecei a correr com outros. Então. Então. E ainda mais, cara. O Pegsus é um tênis tipicamente... Eu penso assim. Eu sempre pensei dessa maneira. Posso... Mudou com o tempo, né? O Pegsus. Mas era um tênis tipicamente feito para o americano mesmo. Aqueles caras grandão. Mais... Sabe? Que pisa mais forte no... Sei lá. Porque eu não consigo sentir responsividade de macia e esse tênis. Tem, mas é limitado. Leandro Alves Pedroso. Tive um Pegsus 32 e tenho 37. Muito bom. Tá vendo? Tem pessoas que amam. Isso aí é o... É o Leandro que é membro do canal. Renan Vasconcelos. Boa noite. Boa noite. Jefferson Mello. Fala, Sérgio. Boa noite. Boa noite para você também. Rodrigo Sub4. Que é membro do canal. Acho o Pegsus bom, mas por esse valor prefiro o Nibus 25 com certeza. Então. Esse é o problema quando você coloca na mesma prateleira os valores, cara. Daqueles tênis ou um cara mais macio, totalmente remodelado. Tênis sensacional. Mesmo valor, mesmo peso. Então é complicado, né? Tênis Consciência. Pegou qual a numeração? 42 mesmo? 42 mesmo. Ele funcionou. Não pegou a minha janeta. Anderson Alves. Boa noite. Fazendo fortalecimento e assistindo. Boa noite, Anderson. Celso Neto. Comprei o 39 em março. Foi o melhor tênis que já usei. Comprei o Valmero agora em julho. É o mais confortável que ele. Acho que os meus tênis anteriores não eram bons de emortecimento. Acho que sim, Celso. O 40 eu achei mais confortável. Como um todo. Não acho que ele é mais macio que o 39. Mas sim que ele é mais... O cabedal é mais confortável. Ele é um... Como eu já disse, eu disse isso. É o Pegasus mais confortável que eu já usei. É o cabedal mais bem solucionado. Que eles já fizeram. Bem gostoso. Anderson Alves. Comprei o 39. Hoje nunca tive Nike. Vamos lá. Até que o 39 está super baratinho. Luiz Pulga. Membro do canal. O Pegasus Turbo eu adorei. O Pegasus normal parou no tempo. O Turbo era sensacional. Eu tive o Turbo 2. Gostei bastante. Turbo Nature eu não curti. Mas cara... Cara, o Turbo 2 era um tênis pesado. Gostei pra caramba. Rogério Pinheiro. Acho que o Pegasus merece uma placa. Não. Não. Acho que não, Rogério. Luiz Lucas Açonha. Lucão. Eu ganhei o Valmero 1 no sorteio e amava. Puxa, era muito bom. Mas ele gastou muito rápido mesmo. Os maratonistas. A Nike está regredindo. Não acho que está regredindo. Acho que ela não está mudando. Não está regredindo. Eles não estão... Eles melhoram o tempo. Mas ele só tem que atualizar. Modernizar. Não acho que está regredindo. Tem que modernizar. Está ficando para trás, talvez. Corre pesão. Sérgio, um reflexo dessa mudança no mercado é a alteração da interseira react. Agora vem react X, que virá no Infinity Run 4. Deve ser um react misturado com Pibak, será? Não sei, né? Os maratonistas. O Pegasus 34 para cá piorou. Não sei. Teve gente que falou que corre há muito tempo e gosta do 39. Então é uma coisa muito pessoal essa pegada. Os maratonistas. Daniel Souza. Eu tenho o Pegasus 38. Gosto muito de correr com ele. Mas dá trabalho ajustar o cadastro para não doer o pé. Exatamente. Concordo com você. Jefferson Mello. Tem o Pegasus 36. Uso ele no casual para correr. Não. Aí. Antônios Vinícius Fernandes dos Santos. Solo é boa. Beleza. Mas e por dentro? Resistimento? Sim. Costuma perder tênis antes por causa do interior do que pelo solado. Não. Cara, é um tênis que não tem erro, cara. De durabilidade. Pegasus. Caberal super bom. Super gostoso. Para mim é o melhor. O mais confortável de todos. Sandra Ferreira Pinto. Membro do canal. Que gosta muito do Pegasus. Gosto antes. Usa desde o 25. Pegasus tem grandes atualizações nas redes sociais ímpares. Quem sabe estava esperando sair a edição 40. Com o melhor ativo. E no ano que vem vem com novidades. Obrigado, Sandrinha. Valeu. Fábio Corredor. Fala, Sérgio. Gostaria de agradecer pelo review do Kodan. Pb3.0. Comprei um. Chegou super rápido. O tênis é maravilhoso. E não fui taxado. Boa. Isaías Moraes. Boa noite. Pelo valor. Se colocar na balança. Tem tênis mais interessantes no mercado. Embora. Isso é quem goste. Aqueles iniciantes fãs da marca vão acabar comprando. Isaías Moraes, que é membro do canal. Concordo com você. Mas eu não sei se as pessoas que estão começando vão colocar outras opções. Vão achar que esse aqui, que é mais duro, melhor. Não sei. Depende muito. Se o cara é fã da marca. Por esse valor é bem melhor. Nova Best 3. Wesley Mendes falou aqui. Cara. É assim. Nova Best 3. Tem. Quer ver um tênis que é mais legal? O Rebel. Rebel V3. Rebel V3. Tô. Preciso correr mais com ele. Fazer minhas primeiras impressões em breve. Cara. Mas ele é mais responsível. É baixinho também. Só que é mais responsível. Por causa da espuma mais moderna. Entendeu? Marcos Roberto Sarave. Tem um 36. Era um mil queridinho. Mas não uso mais. Hoje eu uso pra dar treino. Não acaba nunca. Não acaba nunca mesmo. Cláudio de Samachado Júnior. Meu 38 rodou mais de 1.200 quilômetros entre treinos e provas até maratona. Atualmente tenho quatro pares do 39 para treinos diversos. Faço longos com o Zonfly 5 e provas com o Vaporfly Nexo 2. Amo o Pegsus. Olha aí. Tem os amantes do Pegsus. Muita gente ama o Pegsus. Education Fundances. Aqui é o Alexandre. Boa noite. Nunca usei o Pegsus. Pelo jeito eu não vou usar. Daniel Martins Silva. Sérgio, se a Nike mudasse eu compraria sim. Realmente precisa mudar. Eu também acho. Caracas. 40 já. Isso aí, Wayne. Membro do canal. 40 edições. Corre pés ao Nike. Pelo que eu percebo está focando mais nos super tênis e parados nos normais. Pois é. Eu acho que eles poderiam modernizar essa linha aí, né? Michael Macedo. Tem um Corre 3. Minha esposa. O Pegsus 39. Não tem comparação na minha opinião. O Macedo do Corre 3. Sou muito mais do Corre 3. Então, a diferença é que o Pegsus vai durar mais. Porque o Solado é mais durável, entendeu? Fabrício de Carvalho Honório. Membro do canal. Para mim, a Nike tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Um pouco mais caro. Exemplo é o Zoom X. Strike Fly. Pô, com certeza. Usem longos, fortes leques, intervalados, contínuos fortes. Coringa. Coringa. Coringa, para mim, é peça de roupa, velho. Macio, leve e menos alto que os de placa. Concordo que o Strike Fly é uma excelente opção. Mais vezes possível. Ótimo. Os maratonistas. Sim, a Pegsus. A série Pegsus é indestrutível. Não se acaba. É verdade. Lilith Uli. Pegsus na promo a R$ 500. Compensa muito no preço cheio. Eu não compro. É assim. Pegsus R$ 39. Está esse valor aí. Sérgio Corredor. Sérgio, comprei o Kyo Adan. Depois do seu review. O tênis maravilhoso. Chegou em 20 dias. Não fui taxado. Aí, Fabião. Boa. Cícero Santos. Usei por mais de 10 anos. Mas devido ao valor, fui obrigado a trocar por outra marca. Olha aí. Para a maratona. É um tênis indicado? Funciona. Já teve gente aqui nos comentários que falaram que usou. Que usaram. O Pegsus em maratona. Na verdade, qualquer tênis serve para a maratona. Contanto que você esteja treinando. Use nos longos. Se esteja acostumado a correr com tênis. Qualquer um serve. Tá bom? Rodrigo Sub4. A Nike que mandou para você. Sim. Você diz que eles não estavam mandando mais tênis. Eles mandam de vez em quando. Mandam um ou outro. Mandaram isso aqui. Mas, por exemplo. Não mandaram o AlphaFly 2. Não mandaram o Vaporfly 3. Os tênis mais bacanas não chegam aqui, não. Não tem chegado. Eu recebo o release. Ah, não. Daí o AlphaFly 2 era um evento. Eu não fui no evento. Não mandaram para mim. Paciência. O Nexo por 103 não mandaram para mim. Mandaram sim. Mandaram. Mas mandaram porque mandaram para um trilhão de pessoas isso aqui, né. Ah, manda para o Sérgio também, vai. Geraldo Prota. Já fiz uma maratona de Pegasus aí. Tem muita gente que já usou. Quer ouvir de novo? Vou mostrar de novo o tênis aqui para vocês. Pegasus 40. Essa é a edição Premium, que eles chamam. Tem outra edição que é SE. A parte interna. Cabedal muito bom mesmo. Gostei bastante desse Cabedal. Antes do Cabedal, o tênis era mais duro, assim. Mas esse aqui é o Cabedal mais maleável, assim. Sabe? E? Solado. Ok. Poxa, podia mandar o VaporFly 3 para você. Queria muito ver o seu review dele. Eu também gostaria de testar esse tênis. Talvez eu peça para um lojista. Leandro Cardoso. Por 500 mangos, por dia a dia, está muito bom. Leandro Cardoso. Ah, por dia a dia, sim. Ah, que manda para mim também. O Geraldo Prota está falando. Você tem mais alguma coisa para falar aqui? Desse tênis? Alguma dúvida? Ainda tem que fazer o review e correr mais com ele, né? Correr mais com ele para poder falar. Isso aqui é só primeiras impressões. Eu ainda vou correr. Eu gosto de correr mais quilômetros, né? Porque às vezes a primeira impressão de um tênis não é a que fica. É o que eu sempre digo. Ai, cara. Desculpa aí, gente. Não sei. Batei um sono. Não estou com sono. Dormi até. Fiz minha sono aqui à tarde. Vamos lá. Sandra Ferreira Pinto. O Pegasus 30, que eu fiz o Menos Aires em 2014, só foi doado em 2022. Ainda dava para rodar. Olha aí. Está vendo? Claudio Luiz Júnior. Eu tenho o Pegasus 38, eu acho ele incrível. Corri em torno de 300 quilômetros com ele, solado zerado. Olha aí. Dura muito esse solado, cara. É inacabável. Mas é isso. É um tênis, assim, tipo, relativamente pesado. Vai? 296 gramas, que eu falei, né? Quase 300 gramas. Mas, cara, eu digo assim. Quem gosta do Pegasus, em geral, compra as novas edições, tá? Mas eu acho que para corredores novos, eu não sei se vale a pena. Saca? Essa é a dúvida que eu tenho. Correu quantos quilômetros com esse? Correu uns 16 quilômetros. Primeiras impressões, né? Esse vídeo. Rodrigo Sub4. Ele é da mesma categoria do Mizuno Raider 27? Sim. Eu acho o Raider 27 mais massivo. Por exemplo, da Mizuno. Tênis Consciência. A melhor parte do Pegasus 40 foi baixar o preço do 39. Com certeza. Luiz Pulga. Previsão do review completo daquele último Kiadam que você comprou? Sei lá, umas duas semanas. Deve sair. Jefferson Mello. Bora fazer uma campanha para o Sérgio testar o Vaporfly 3. Imagina, né? Vamos ver, né? Eu gostaria, né? Parece que está bem legal o tênis. Vamos ver se alguém manda para mim. Pedir para alguém. Oh, manda aí para mim. Eu indico sua loja. Pois vale. Beleza, minha gente. Então é isso aí. Lembrando que você pode se tornar membro do canal, né? Membro do canal. Quando você se torna membro do canal, você tem destaque aqui nos comentários, né? O Leandro. Alguns exemplos aqui, né? Geraldo Prota. Sandra Ferreira. Todo mundo aí tem um cafezinho na frente. Vocês veem aí nos comentários do YouTube. São membros do canal. São pessoas que decidiram ajudar o nosso trabalho aqui. Tá certo? E você pode ajudar também. Você escolhe aí o jeito. Como você quer ser membro. Tem algum... Tem um grupo de WhatsApp exclusivo para membros também. Mas é membro... Café duplo para cima. Tem uma live só para membros. É agora, por exemplo. Vai ter um clube de vantagens amanhã. Eu já vou postar algumas das promoções. Coisas que eu consegui. Clube de vantagens amanhã. E isso é para todos os membros do canal. Tá bom? Tem uns descontos especiais para membros. E também, por exemplo. Alguns membros do canal puderam ter acesso antecipado ao pacote que a gente está fazendo para São Rã Silvestre. São Rã Veillon. Você que quer correr a São Silvestre. Nunca correr a São Silvestre. Está afim de correr a São Silvestre. Não mora em São Paulo. Ou mora em São Paulo. Você pode ficar num hotel com a gente. Na Avenida Paulista. Pertinho da largada de chegada da prova. E você curtir uma festa de Réveillon com corrida no ar e mania de corrida. Sensacional. Isso aí. Quem é membro do canal já tem acesso ao pacotão que a gente fez com a Sub4 Turismo Esportivo. E para as outras pessoas. Se não são membros. Se não são membros. A gente anuncia oficialmente na segunda-feira. Quem é membro tem acesso antecipado. E o pessoal já está comprando as coisas lá. Legal pra caramba. Legal pra caramba. Imagina, cara. DJ. Open bar. Cerveja. Rapaz. Até as 12 da manhã. E daí acabou. Vai para o quarto do domingo. Tem algumas pessoas em São Paulo. Sérgio, mas eu moro em São Paulo. Só quero a festa. Cara. Você vai encher a lata. E vai voltar pra casa? Não. Enche a lata. Você está no hotel. Dorme no hotel. Pega uma diária. Tem uns esquemas. Você não vai precisar do traslado. A gente tem o esquema do traslado. O traslado do aeroporto pro hotel. Quem não mora em São Paulo não precisa. Mas, cara. Fica no hotel mais seguro. Mais legal. Fica até o final da festa lá. Você, a família, você. Mas isso é para membros do canal somente por enquanto. Membros do canal. Segunda-feira. A gente vai anunciar publicamente. Mas, ó. Você que é membro do canal já tem acesso exclusivo ali. Vasco Freitas. Vasco, você tornou membro de novo? É isso? Você já não era, Vasco? Eu não lembro. Se você já era ou não era, eu não lembro. Mas, ó. Você vai lá na aba comunidade. Você já tem acesso. Acesso a essa coisa do... Dessa... Do São Réveillon que a gente vai fazer. Certo? No dia 31. Você corre ao São Silvestre. Passa o Réveillon com corrida lá. Em manhã de corrida. Numa festa. Em um hotel. Pertinho da Paulista. Vai ser sensacional. Vai ser demais. Beleza? Ok. O que mais aqui? Estão perguntando algumas coisas. Perigo... Deixa eu ver. Kiptoon em Chicago. Kiptoon vai correr em Chicago, sim. É o que todo mundo está dizendo aí. Danielzinho. Quer ir colar. Perigo é o Danielzinho correr, colar nele e quebrar. Não, tem Pacers lá, né? Corre com os Pacers, né? Qual câmera você usa? Eu uso uma Sony A7 IV. Para fazer minhas lives aqui. Tá bom? É uma câmera profissional. Por isso que a imagem fica bem diferente. Esse desfocado que você está vendo aqui atrás é da lente. É diferente, né? Nike, manda o Vaporfighter para o Sérgio logo. Senão eu vou comprar o Diospro 3. Não, não compre o Diospro 3, não. É que o Vasco tinha caído. Ah, sacanagem, hein? Sacanagem. Bom, então é isso aí, gente. Queria desejar um excelente final de dia para vocês. Bom treino para quem for treinar. Bom trabalho para quem for trabalhar. Bom estudo para quem for estudar. Certo? Se você gosta do nosso canal, se inscreve no canal. Seja membro do canal. Ajude o que a gente faz por aqui. A gente já está com quase 260 membros. Vamos tentar chegar a 300 até o final do mês? Vai rolar, hein? É isso aí. Então, obrigado pela audiência, galera. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Ajuda nós aí. Compartilhe esse vídeo para quem gosta de pegos, quem não gosta. Beleza? E a gente se fala aí. Certo? Então, obrigado pela audiência. E até amanhã. Ah, amanhã vai ter uma conversa com o pessoal da Maratona de João Pessoa. Que tem um negócio especial que vai rolar em João Pessoa lá. Bacana? Então é isso aí. Beleza? Eu já fiz um spoiler do programa de amanhã. Às 7 da manhã. 7 da manhã, hein? Lembrando que o Café Corrida vai ao ar de segunda à sexta. 7 da manhã. 7 da noite. Um horário provisório que eu acho que vai acabar ficando definitivo. Tá bom? É isso aí. Obrigado, galera. Até amanhã. Quer dizer, até amanhã não. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho